Hoje eu vou jogar Fashion Famous 2 e o meu objetivo é criar o visual mais feio do Roblox. Será que eu vou conseguir? Já deixa o seu like e vamos lá! Começou aqui, gente, o tema é sereia maligna e eu tenho que criar o look mais feio possível. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer bonito, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar bonito. Já vamos pegar aqui uma cauda de sereia. Que cauda de sereia seria feia? Se bem que sereia não consegue ser feia, né, gente? Talvez uma sereia com a cauda verde escura? É, gente. O verde escuro passa uma vibe meio feia, ok. Mas eu tô achando meio bonito demais essa minha roupa aqui. Eu acho que eu tinha que botar uma coisa de Papai Noel, uma coisa mais natal, sabe? Tem que ser uma coisa bem brega, uma coisa que não combine nada, tipo, nada mesmo. Eu acho que esse aqui piora ou não? Gente, meu Deus, calma. É muito difícil. Espera, eu preciso de uma coisa muito, muito, muito feia. Não, eu acho que esse aqui talvez... Não, não sei, gente. Ai, meu Deus, eu sou muito indecisa. Tá, eu vou com esse aqui mesmo. E eu acho que tá feia o suficiente essa roupa aqui já, gente. Já tô parecendo uma árvore de Natal. Mas tá tudo bem. Um cabelo feio, gente. Todos os cabelos são bonitinhos. Esse que é o problema. Mas a gente vai dar uma zoada, não é mesmo? Vamos dar uma zoadinha. Por enquanto, esse fashion famous aqui tá parecido bem com o original. Já que tá tudo verde, vamos pôr verde mesmo, gente. A carinha, a carinha que é o ponto, ponto X aqui da nossa skin. Pra ficar uma coisa bem zoada, bem feia. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu tenho que ficar muito feia. Mas não tem carinha feia, gente. Essas carinhas aqui são tudo... Ai, eu não sei. Gente, ok, essa aqui tá meio estranha. Eu não sei, mas tá ok, tá ok. Vamos lá. Eu acho que eu vou colocar... Ah, se bem que não cabe um topete aqui no tamanho desse cabelo. Eu queria colocar barba, mas eu não sei onde é que tem barba. Ai, é que o meu VIP ainda tem... Eu tenho VIP, gente. Eu pensei que ia ser diferente. Ai, agora dá pra pôr roupa de verdade. Caramba. Por que não uma sereia com chifre, gente? Nossa. Nossa, gente, até vou rir aqui. Nossa, deixa eu ver se não tem outras carinhas aqui feias, gente. Meu Deus, olha a cara dessa. Gente. Ah, mas não tem carinha tão feia, feia. Ah, essa aqui eu achei engraçada. Meu Deus do céu. Essa aqui, essa aqui vai ser bem essa aqui, gente. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá que tem 70 segundos. E o que mais que eu posso botar aqui na minha sereia? Por que não? Uma sereia bombada, gente. Por que não? Por que que a nossa sereia não pode ser mais verde do que ela já é? Nossa. Não, gente, não sei se eu gostei. Ah, acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou usar o que mais. Acho que eu vou pintar o cabelo de novo. Eu não sei se eu tô gostando muito do contraste. Ai, que cabelo não pinta. Ah, gente, que pena. Tá, vai ser esse aqui. Horrível. O que que tem aqui, gente? Eu vi que tem uns negócios diferentes. O que que é isso? Meu Deus, mentira. Não, eu peguei um casal. Gente, eu gostei. Pior que eu gostei. Meu Deus, esse aqui. Não, não, não. Tira. Como é que tira? Tira, pelo amor de Deus. Calma. Meu Deus, eu coloquei a roupinha. Mano, meu Deus, calma. Ô, gente, eu gostei desse aqui, mas eu acho que o Cucuzaco ficou mais feio ainda. E eu não posso ganhar. Se eu ganhar, eu vou perder. Então, vamos lá pra votação. O que que vocês acharam aqui dessa sereia bombadona, hein? Horrível. Eu primeiro já sou eu. Meu Deus, que vergonha. Gente, não votem em mim, que eu não posso ficar nos top 3. Senão eu vou perder o meu desafio. Não votem, não votem. Estão indo embora. Ninguém viu absolutamente nada. Scarface B7. Ele não tá de sereia, gente. Então, eu vou dar 1, porque ele não tá no tema. Olha, gente. Essa aqui, ela tá bem no tema, hein? Eu vou dar 4 estrelas porque eu gostei. E porque eu não quero ficar nos top 3, gente? E os outros têm que ganhar. Imagina se o povo vai lá e vota tudo em mim. Daí eu tô lascada. Não, essa aqui ganhou, gente. Olha só. Se eu fosse jogar sério, eu faria uma coisa assim. Mas eu não estou jogando sério hoje. Olha só os bracinhos dela, que diferente. Eu quero. Gente, essa aqui... Eu esqueci que o tema é maligno. Ela é uma sereia emo, gente. E é isso. Merece 5 estrelas. Sereia emo. Nós te amamos. Ó, gente. Essa aqui, ela tá com uma vibe mais Ariel. Não sei, só por causa do cabelo vermelho. Vou dar 4. Achei bonitinho. Ela tá com uma cara assim, bem séria. Bem top. Bem... Bem chique. E quem ganhou foi a sereia emo, gente? Eu não fiquei nos top 3. Vamos ver em que lugar eu fiquei. Será que eu consegui ficar em último, gente? Porque teve uns carinhas que estavam sem roupa. Então, eu fiquei em sexto, gente. Olha, empatado com a última. Então, conseguimos já de primeira ganhar o nosso desafio de criar o visual mais feio. Mas vamos lá tentar, porque eu quero fazer o visual mais feio ainda. E se você ainda não deixou o like, deixa agora. E agora o tema é rolou pra fora da cama, gente. Tinha tema melhor? Não tinha. Nossa, que roupa. Ai, essa roupa é tão bonitinha, gente. Pena que eu não posso usar por causa do desafio. Mas, se vocês quiserem, eu trago mais vídeo aqui de fashion famous. Inclusive, esse novo aqui. Tô amando. Ok, não tem pijama, gente. É isso mesmo. O que eu dormiria? Eu dormiria com uma... Eu durmo com qualquer roupa, gente. Como é que é isso? Vocês dormem com qualquer roupa. Não sei. Aqui, ó. Acordei toda acabada depois de sair de um filme zumbi. Gente, o que vocês acham? Eu acho bem conceito, assim. Eu vou fazer uma coisa bem acabada mesmo, sabe? Que acordou da cama, assim, e não quer mais. Que quer ficar dormindo, gente. Os cabelos super espetados. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no VIP. Olha só esses cabelos, gente. Mas vai bebê Monster High. Ai, eu sou muito decisa nessa parte de cabelo, gente. Vou ficar meia hora aqui rodando. Três dias depois. Ah, gente. Eu resolvi que eu vou com um desses aqui mesmo. Porque tem que ser feio. Então, não vamos pensar demais. Eu vou acordar. Cabelo pegando fogo mesmo. Vai ser isso aqui, gente. E é isso. Um beijo, Danita. Ah, tem carinho. Gente, que máximo. Que máximo. Aqui, ó. Tô triste. Acordei muito triste. Porque, afinal, eu acordei. Poderia ter ficado dormindo? Poderia, mas não. Gente, esse carinha aqui eu sempre acho muito legal. Não, acho que vai ser bombado. Oh, esse corpinho aqui. Gente, olha que coisa chique. Na minha época não tinha isso aqui, não. Gente, eu acho que tá exagerado de feio. Sabe quando você faz uma coisa feia, mas acaba passando do nível de feio? Então, é tipo as pessoas que eu conheço. Aquelas, né? Gente, é brincadeira, tá bom? É brincadeira. Vamos lá. Eu não sei se eu fico com essa cara aqui. Gente do céu. Eu não tô gostando muito do cabelo. Não sei. Acho que tinha que ser uma coisa não tão exagerada. Assim, não sei explicar, gente. Ai, por que eu fui nascer tão indecisa, hein? Eu vou ficar careca daqui a pouco. E vai ser isso? Ó. Meu Deus, que coisa estranha, gente. Vai ser isso aqui mesmo. Calma aí. Eu tive uma ideia. Já que eu tô com essa carinha... Ah, mas não dá pra se pintar de amarelo, né? Eu poderia ser um emoji. Calma, esse aqui eu não fico mais amarelo. Não. Esse aqui é o mais parecido. Ah, gente. Eu queria ser um emoji agora. Eu tô triste. Será que eu não tenho tempo de eu colocar um outro cabelo por baixo? Tipo esse aqui, ó. Minha Nossa Senhora, gente. O que eu tô fazendo na minha vida aqui? Gente do céu, tá muito feio. Tá muito feio. Deixa eu ver se tem, sei lá, um roxo. Gente do céu, o que que é isso? Eu acho que eu vou trocar essa roupa. Será que eu troco? Sei lá, acordei assim, gente. E é isso. Meu Deus do céu, no último segundo. Uh, olha o mapa, gente. Que chique. É o mapa da cidade de Halloween. Nossa. Olha só, gente, a menina. Eu acho que ela conseguiu fazer uma coisa mais estranha que eu. Vou dar três. Gente, eu tô com perna de melancia. Daqui a pouco tá todo mundo usando o tema, né? Imagina. Ó, sou eu agora, gente. Não votem em mim. Não votem em mim. Deixa eu ver. Eu vou fazer assim, porque eu estou triste e bravo. Eu estou nervoso. Eu tenho uns negócios aqui que eu nem sabia. Meu Deus, eu saí dançando. Ok, vamos lá. Quem será o próximo agora? Por favor, gente. Não votem em mim. Ah, me copiou. Me copiou, gente. Não gostei. Ela tá dançando valsa. Acho que não sei. Vou dar quatro. Gente, eu só não gostei. Copio a minha cara. Estou chateada. Mas o importante é que eu não posso ganhar. E é isso. Ok. Acho que ela não entrou no tema, gente. Ela não entrou muito no tema, não. Gente do céu. A menina já acorda da cama assim, ó. Toda produzida. Já pode ir para o evento de cosplay. Eu nem sei se ela tá de cosplay. Mas já pode, porque é uma vibe assim, gente. Vou dar quatro? Porque vocês sabem já, né? Vocês já sabem. Os resultados estão dentro. E os vencedores estão... Ok, gente. Eu não ganhei. Aê. Nossa, mas o povo, assim, não entrou no tema. O povo tá todo mundo zoando, literalmente. Então, talvez eu tenha ganhado mais pontos. Ok. Eu fiquei em cinco. Eu ganhei onze pontos. O que é muito preocupante pra alguém. Alguém tava com o visual mais feio. Mas conseguimos. Mas, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Usa o meu saco de PANDA quando for comprar Robux ou Prêmio. Me siga lá no Instagram. Arroba Natasha PANDAOFICIAL. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha PANDA. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico. Um bigo beijo fantástico.